Olá, seja bem-vindo a mais um Dicas do Grab Hoje nós vamos falar sobre uma ferramenta bem legal Uma ferramenta que ajuda você a exportar os comentários de posts no Facebook Solta a vinheta que a gente volta já já Bem pessoal, estamos aqui começando mais um Dicas do Grab Dessa vez num formato um pouco diferente Isso, já pra trazer pra vocês as novidades Que vão surgindo aí aos poucos No nosso canal Dicas do Grab Então muita coisa bacana vem acontecendo lá na fanpage Dicas do Grab Facebook.com.br Dicas do Grab Se você ainda não nos acompanha E muita coisa legal vai acontecer também no site Dicas do Grab E claro, aqui no nosso canal É o seguinte, primeiro eu vou aparecer um pouquinho mais Vou ser chato e aparecer um pouquinho mais Mas não vai ter dicas de menos, vamos ter muito mais dicas Então, começando aqui com uma série bem interessante Que é a série Ferramentas Legais Onde eu vou trazer sempre alguma ferramenta muito interessante Que vai ajudar o seu trabalho como designer gráfico E também como gestor de mídias sociais Você que é mídia social, social media Então nós vamos trazer algumas ferramentas E várias dicas bem bacanas aqui pra vocês também Como parte do nosso conteúdo aqui do Dicas do Grab Então se você veio aqui através do nosso post lá no site Onde eu coloquei aí como exportar comentários no Facebook Para uma planilha Onde você pode editar essa planilha E muito útil pra quem trabalha com sorteios no Facebook Então é o seguinte Vamos aí agora ver a nossa dica Então vamos lá, vamos ver a dica Beleza? Pro computador agora Bem pessoal, eu estou aqui já no site Da ferramenta Crazy Comet Export Tool A ferramenta bem bacana O link está aí na descrição do vídeo Então se você já veio lá do post no site Do Dicas do Grab Então você já deve ter acessado o link da ferramenta Se não acessou, o link está no vídeo Esse aqui Ela é de uma galera lá da Alemanha Mas eu já coloquei aqui em inglês Ele tem a opção em inglês e alemão E aqui é uma ferramenta que você vai exportar Os comentários do Facebook Para um arquivo CSV Formato CSV Que você pode abrir em qualquer programa Gerenciador de planilhas Ou até mesmo um doc Você pode abrir em diversos editores de texto O que é bacana Porque ele deixa todos os dados tabelados E você pode organizar isso aí, certo? Então você pega o URL do post no Facebook Ele vai ver o usuário Os likes no comentário Então é muito bacana, muito interessante Há um limite de 100 comentários Por análise, por exibição Mas vamos ver aqui como funciona Já é uma verdadeira mão na roda E ajuda bastante A quem trabalha aí com Administrando fanpages Fazendo às vezes alguns sorteios Botando a galera para se engajar aí nos comentários Então vamos lá Primeiro como é que funciona aqui Então a gente vem aqui para PacePost URL Você vai na sua página Vai no post Eu já estou com um post aqui na página Dicas do Grab Selecionei esse post aqui Então você vem no link permanente O que é o link permanente de um post? É esse link aqui Sempre é o link onde está A hora ou a data Dependendo se for um post muito recente Vai estar a hora Se não vai estar a data Então esse é o link permanente do post Veja aqui na barra de estados Esse é o link permanente Então você clica com o botão direito Copiar o endereço do link Vai lá para a ferramenta Vem aqui para a caixinha URL Colar ou CTRL V E aí você apaga aqui Esse sufixo aqui Type 3 Certo? Que é a forma como ele vai ser apresentado Vai ser apresentado em teatro Se você colar esse post Ele vai abrir Vai abrir um lightbox Então colado aqui Você agora vai só submit Ele vai enviar E vai trazer aqui para vocês Treze comentários Aí você já pode fazer o download E aqui está Nome, mensagem, likes e data e hora Aqui tudo organizadinho Quem comentou Aqui o comentário E aqui data e hora Se você observar São treze comentários Vou aqui Dicas do greve Vou aqui no post Temos ver mais onze Então tem um, dois Ele não olha Ele não conta Certo? As respostas Então é bem bacana Porque ele não conta as respostas Ele conta apenas os comentários Os comentários principais Respostas ele não conta Então é bacana para você Que vai fazer sorteio Vai fazer contagem de comentários Esse tipo de coisa E na própria ferramenta aqui Você pode classificar por nome Colocando em ordem alfabética Pode colocar por likes Você classifica por likes Em ordem crescente E ordem decrescente E por ordem também de data Para você saber Os três primeiros Ou algum critério de desempate Alguma coisa nesse sentido Você pode classificar aqui também Por data Beleza? Então como é que funciona agora aqui Você faz o download do CSV Certo? Do arquivo CSV Ele vai baixar o arquivo Baixou o arquivozinho aqui Então você vai dar um clique Ele vai abrir o arquivo Olha só Ele abre Aqui Tudo amontoado Ele deveria abrir Uma Tabulado Bem organizadinho Isso aqui Tabulado Por que isso acontece? Eu vou fechar aqui Esse arquivo Vamos voltar aqui Vou na pasta de Downloads Cadê o download aqui? Ah, está aqui o download Certo? Botão direito Abrir com Bloco de notas Se ele não tiver aqui Na lista Então você manda Escolher outro aplicativo E depois vai aparecer lá Bloco de notas Bloco de notas Ele abre aqui Então o que a gente tem que fazer agora? Você vai em editar Vou deixar mais pra cá Você vai em editar Substituir Aí localizar Uma vírgula E substituir por Ponte vírgula Então onde tiver vírgula Ele vai substituir por Ponto e vírgula Então você vai substituir Tudo Certo? Fecha E salva Pronto Agora quando você abrir No Excel Ele vai abrir Todo separadinho É claro que Se no comentário Tiver lá vírgulas Vai substituir por Ponto e vírgula Então aqui está a mensagem Você dá um duplo clique Ele já ajusta automático Como eu falei Tinha vírgulas Substituir por ponto e vírgula Então às vezes acontece isso Do CSV Do formato CSV Não abrir Com Tudo tabuladinho Aqui Com as colunas Tudo certinho Separado Já no Excel Então o que você tem que fazer É isso Você Abre No bloco de notas Substituir As vírgulas Por ponto e vírgula E depois abre Normalmente No Excel Então você vai ter aqui A ID Da pessoa A ID do cara Certo? No Facebook Certo? Você vai ter a mensagem Quantos likes Teve aquele comentário Certo? Então você pode Criar uma promoção Pela quantidade De likes O comentário Que teve mais likes E aí você pode Também Classificar aqui Por data Você pode usar Os filtros do Excel Vou diminuir aqui Um pouquinho Espera aí Para a gente ajustar aqui Diminuir aqui Você vem Pronto Digamos Então você pode Aplicar aqui Alguns filtros Aplicar filtros Então você classifica Aqui pelo Pelo dia Você escolhe o dia Então no dia 3 Quero visualizar apenas Os comentários Do dia 3 Que tiveram 1, 2, 3 Uma quantidade de likes Você pode especificar Isso aí Então fica mais fácil De você Utilizar aí Vários critérios E desempate Vários critérios Para o seu O seu concurso O seu sorteio Aliás O seu sorteio Dentro do Facebook De volta aqui Para a ferramenta A Crazy Command Export O link está Na descrição Ela tem uma opção Aqui bem bacana Selecionar Selecionar Uma entrada Randômica Na hora que você Dá um clique Ele vai selecionar Ele vai sortear Um comentário Aleatório Aqui Tá vendo Veja então os comentários Então quando eu Dar um clique Selecionar Selecionar Uma entrada Randômica Ele já selecionou Pronto Você pode dizer Que esse aqui Foi o comentário Vencedor Então o segundo Faz um segundo sorteio Você clica novamente Aqui está o outro Comentário Vencedor Então fica aí O seu critério De utilização Agora para a gente Testar se ele realmente É bacana Eu venho aqui Pegar um fanpage De um youtuber Bem famosa Vocês devem conhecer A Kéfera Então tem muitos comentários Então esse post Aqui dela Tem 1581 comentários Então vamos pegar Aqui a URL O link permanente Do post Vamos para a ferramenta A gente dá Um atualizar Aqui na ferramenta Para ele recarregar A gente cola A URL Apaga o sufixo Deixa até a barra E aí manda Enviar Aguarda aqui Ó Desculpa Mas ele não conseguiu Trabalhar isso Ou seja É um problema Na API Então ele só consegue Até mil comentários Certo? Só consegue até mil comentários Não sei se talvez Isso é melhor Ou não Ou se é uma restrição Da própria API Do Facebook Eu não sei Ó Vamos pegar esse outro aqui Que tem 354 Vamos ver se funciona Aqui bacaninha Botão direito Opa Botão direito Copiar o endereço do link Vamos aqui para a ferramenta Vamos colar Outro URL aqui Apagar o sufixo Reenviar Aqui eu posso reenviar E aí tá 354 comentários Vamos conferir aqui 354 Ok Todos os comentários Estão aqui Todos são exibidos Ao mesmo tempo São todos os comentários E aí nós podemos fazer aqui A classificação por likes Na ordem decrescente E na ordem decrescente Então esse é o posto Que teve o maior número de likes Então tá aí uma opção Para você fazer Um concurso aí Um sorteio Com um concurso Uma premiação Com um concurso aí Do comentário Com o maior número de likes Pode ser uma Uma frase Alguma coisa E aí entra bem na linha De concurso cultural Fica bacana E aqui você pode selecionar Uma entrada randômica Também Da mesma forma Sorteou lá Pronto Então foi Essa pessoa aqui Esse comentário Foi o sorteado E você pode ter Quantos critérios Você desejar Tá Então Bem É isso pessoal Essa é a ferramentazinha Crazy Comment Export Tá Uma ferramenta bem bacana Certo Para você Exportar E gerenciar Comentários de posts No Facebook Permitindo que você Possa sim Ter mais ideias E posts Em que você pode Engajar a sua Audiência E gerenciar melhor Esses sorteios Mais manuais Existem várias ferramentas Para sorteios No Facebook A gente pode falar Depois sobre alguns Sorteios automáticos Mas A maioria Muita gente já conhece Muitas ferramentas Mas essa é uma Ferramenta bem interessante Que abre novas possibilidades E sempre que a gente tiver Novidades Coisas interessantes Para se diferenciar Então melhor Para a gente É isso aí pessoal Valeu Muito obrigado Espero que vocês tenham gostado De mais essa dica Bacana Certo Então nós vamos trazer Várias ferramentas Interessantes Nós estamos Expandindo O tipo de conteúdo Aqui do Dicas do Grab Certo Cola com a gente Assina o nosso canal Dá um like aí Nesse vídeo Não esquece de compartilhar Com seus amigos Comenta Dá uma sugestão Certo Diz o que você achou Nesse vídeo O que você está achando Das novidades Certo Opine Desce a lenha Comenta Elogia Fica à vontade Faz o que você quiser Tá Beleza Meu nome é Valbergue Moreira Esse foi mais um Dicas do Grab Tchau Valeu